Mais de 54% das vagas disponíveis para comercialização e exposição de animais aqui na 53ª Expo Feira Agropecuária já foram preenchidas. O governo do estado pretende colocar nesses espaços aproximadamente 600 animais. Ao todo, na verdade, são mais de 270 espaços como este aqui, devidamente preparados para receber bovinos, bobalinos, equinos, ovinos e caprinos. Nossa equipe de reportagem conversou com Eugênia Picanço, ela que é presidente da Subcomissão de Credenciamento Pecuarista. Ela vem informando que ainda há tempo de você que é pecuarista, que é produtor, se inscrever para expor e também comercializar o seu animal. Vamos acompanhar. As inscrições tiveram início dia 1º de agosto e ocorrerão até o dia 28. Hoje, dia 14, nós já temos, sim, 50% de animais inscritos, da capacidade do parque. Num total, hoje, eu posso dizer para você que nós estamos com 368 animais inscritos, das diversas espécies, bobalina, bovina, equina, bovina e caprino. A gente também alerta esses pecuaristas, produtores, para não deixar para a última hora, né? Exatamente, até porque nós cumprimos um regimento, um regimento interno, que fala do período das inscrições, como eu falei para você, que começou o dia 1º, vai até o dia 28, podendo encerrar antes, se a capacidade para os animais, se aquela capacidade de instalação completar, encerra antes. Por exemplo, aconteceu na questão dos equíneos, nós temos 40 baias e já estão completas, no primeiro dia completou, porque na questão dos equíneos é um animal por baia e nós só temos 40 baia. Então, para equíno, no momento, encerrou. Nós estamos vendo uma situação para ver se conseguimos abrir um outro espaço para atender. Até porque a gente vê que a pecuária no estado do Amapá cresceu, graças a Deus. Então, já tem muitos criadores de equíneos, aumentou o número de equíneos no estado. E nessa época, a procura é grande. Além da exposição, nós teremos também comercialização, uma maneira de movimentar a economia local. É importante também destacar isso, né? Exatamente. A maioria desses 368 animais inscritos, a maioria é para comercialização. Eu costumo dizer que a Expofeira Agropecuária é uma vitrine para o pecuarista, porque ele vai trazer aqui o seu top, né? Os animais top, digamos assim, os animais de melhor qualidade, melhor padrão zootécnico. Ele já faz aqui, já usa a exposição como uma vitrine. Você vem visitar e você já sabe que tal criador, tal pecuarista, tem um rebanho de qualidade que você pode adquirir, matrizes, adquirir reprodutores para melhorar o seu rebanho. Nós usamos um choque exotécnico que dá no rebanho. De repente, a gente vai comprando um reprodutor PO, né? Por origem, vai levar para o seu rebanho, com certeza vai melhorar. Falando ainda dessa questão de inscrição e credenciamento, o que é necessário? A pessoa tem que vir até a sede aqui do Parque de Exposições para se inscrever? Como é que é? Me explica. Exatamente. Nós fazemos esse convite para que venham nos procurar aqui na central da Expofeira, aqui no parque. Nós temos uma sala aqui para atender todos os pecuaristas. O pecuarista precisa trazer seus documentos, identidade, CPF, o cadastro, o seu código na Diagro e fazer a sua inscrição aqui. Nós estamos aqui aguardando, das 9h às 12h e das 14h30 até as 18h. A gente não pode deixar de questionar também a responsabilidade, já que estamos trabalhando exatamente com a comercialização e exposição de animais. Há um levantamento para verificar a saúde desse animal? Há esse acompanhamento? Há sim. Existe uma subcomissão, que é a Comissão de Assistência Técnica e Fiscal Agropecuária, que cuida dessa parte da sanidade dos animais. Até para os animais adentrarem no parque, eles passam por essa subcomissão, passam por uma equipe da Diagro. Eles têm que apresentar a documentação que os credencia, que os seus animais estejam bem, a sanidade esteja bem. E qualquer outra informação referente à 53ª Expofeira Agropecuária do Estado do Amapá, você, telespectador, encontra aqui no Grupo Equinócio de Comunicação. Eu me despeço. Volto com você no estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.